O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos pedirão Narre a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fogo de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta e levanta E levanta todo aquele que é tão bom O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas